Seja bem-vindo a esse vídeo que é um tutorial completo de como utilizar a sua nova interface LCI Wi-Fi da PegaLighting. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar a interface em um roteador. Então aqui a gente tem a interface LCI Wi-Fi Mini e um roteador bem simplesinho, literalmente o mais barato que tem na loja, onde a gente vai conectar. Por que é importante utilizar um roteador? O Wi-Fi da interface é somente para configuração, então a interface precisa se conectar em outra rede, em um roteador. O roteador em si é feito para ter várias conexões de computadores, celulares, dispositivos, todos nele, e ele vai conseguir gerenciar isso de uma forma boa, além de aumentar a distância de conexão entre o seu computador, o seu celular e a interface. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, esse roteador acabou de sair da caixa, está na configuração padrão, e a gente vai configurar o roteador. Caso você utilize uma rede já existente, pode pular para a próxima parte do vídeo, que é sobre a configuração da interface em si. A primeira coisa que a gente vai fazer, esse roteador, como você está vendo na etiqueta dele embaixo, a maioria dos roteadores tem a rede que ele gera, a senha e possivelmente alguma página de configuração. Então ele gera a rede que a gente vai procurar aqui no computador, que é essa rede Mercosys 1BD0. Então nós vamos conectar nela, e a senha é 04751878. Uma vez conectado, a gente vai acessar, através do nosso navegador, o acesso para realmente configurar o roteador. Então é mw.login.net. Lembrando que os roteadores vão ser diferentes, mas a lógica é basicamente a mesma para todos. Então ele já abriu a página de configuração dele, a gente precisa criar uma senha de usuário para gerenciar esse roteador. Eu vou chamar toda a rede, senha, tudo isso como DMX Wi-Fi 1. Então a senha, vamos fazer DMX Wi-Fi 1. A gente pode pular toda essa parte de configuração rápida, ou porque a gente vai usar ele como realmente só uma ponte de conexão, e não exatamente com internet. Então a gente pode pular. Aqui ele dá para a gente o nome da rede senha, a gente pode configurar aqui, ou configurar depois. Então a gente pode configurar tudo depois. Finalizar. Agora sim. A página de configuração da maioria dos sorteadores é igual. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vir aqui em avançado, wireless, configurações wireless. Aqui a gente vê que é uma rede 2.4 GHz. As interfaces somente conectam em rede 2.4. Então o nome da rede, vamos colocar DMX Wi-Fi 1. E a gente pode deixar a segurança tudo como vem, só trocar a senha. Aqui também a gente vai colocar DMX Wi-Fi 1. O poder de transmissão alto, então para a gente ter um longo alcance. Largura do canal automático, canal automático. Se você tiver em um ambiente com muitas redes Wi-Fi, com muita interferência, você pode vir aqui em canal e escolher um canal de 1 a 13 para fixar, de fato, o canal que o rodeador transmite. Em algumas experiências, em algum projeto bem grande, com 40 interfaces, a gente percebeu que a troca de canal faz toda a diferença em um ambiente com muita poluição, muito ruído. Então, para a maioria dos casos não é necessário, mas fica a dica caso você precise alterar. Então a gente fez essas alterações, a gente salva. Agora a gente vai conectar nessa nova rede, então com esse novo nome que a gente colocou. Então a gente vai procurar aqui, já abriu DMX Wi-Fi 1. E a gente vai colocar a senha que a gente colocou, DMX Wi-Fi 1. Então ele está conectando e a gente vai ter que atualizar essa página aqui, porque agora é como se fosse uma nova rede de fato. Então conectou e a gente só vem aqui e atualiza a página. Então a gente já está de novo configurando o roteador de fato. Uma coisa muito bacana, que é muito recomendada fazer, ainda mais em ambientes de evento com muitas pessoas, a gente imagina que em um ambiente com 500 pessoas, cada um tem um celular, então são 500 celulares, procurando redes Wi-Fi o tempo inteiro. Para a gente diminuir chances de interferência e melhorar a performance do sistema como um todo, é recomendado que a gente oculte a SSID, que é o nome da rede. Então fazendo isso, todos os celulares não vão ficar procurando e o roteador não vai ter que dar uma resposta para todos eles. Então isso é muito recomendado, para a gente ter uma conexão estável e sem interferências. Próxima coisa que a gente vai fazer é vir aqui em rede e LAN. Aqui a gente pode ver o IP que está o nosso roteador. Aqui ele está com o IP 192.168.1.1. Eu particularmente gosto de deixar o 192.168.0.1 com máscara de subrede 255.255.255.0. Então ele diz que vai ser o novo IP utilizado para configurar o roteador e tudo bem, ele vai aplicar e redirecionar a página de configuração. Caso ele não valta automaticamente, a gente pode atualizar a página que também resolve. Então a senha que a gente colocou, DMX Wi-Fi 1. E a gente já tem o IP atualizado. Se o roteador que você for utilizar for unicamente para a interface, para a DMX, você pode vir aqui em segurança, firewall e desabilitar o firewall. Isso vai fazer também a conexão ficar um pouco mais rápida e o roteador não precisa analisar todos os pacotes que passam por ele, já que é uma conexão segura fora da internet. Se você for utilizar um roteador que faz parte de uma rede com internet, uma rede normal, pode deixar habilitado por segurança. Então a configuração que a gente tinha que fazer no roteador é essa. Outra coisa que a gente pode verificar também é o servidor DHCP do roteador. DHCP, quando você conecta um dispositivo no roteador, ele não tem IP fixo, ele tem um IP dinâmico. Todo equipamento conectado em uma rede precisa ter um IP, um endereço de IP. Então no DHCP o roteador vai gerar um endereço de IP para o dispositivo conectado. Então a gente pode ver só qual o range que está esse gerador de DHCP. Então a gente vem em rede, servidor DHCP. Então ele vai gerar um IP de 192.680.100 até 192.680.199. Para verificar qual o IP do nosso computador, já que ele trabalha com IP dinâmico e o roteador precisa dar um IP para ele, a gente vem aqui na nossa conexão Wi-Fi, no izinho de informação, a gente vai ver que o IP é automático, então DHCP. O IP que o nosso computador está atualmente, IPv4 address 192.168.0.100, que por sinal é o primeiro aqui do DHCP. E o DNS servers, que é o nosso roteador, ele está 192.680.1. Por que é importante a gente saber isso? Para conectar a sua interface em uma rede também é importante você saber isso, para saber qual IP você vai atribuir para ela. Então, por exemplo, os roteadores da Vivo, eles trabalham 192.168.15.1. Aí a sua interface precisaria entrar como 192.168.15, alguma coisa. Então só para ter esse conhecimento geral sobre essa configuração. Nosso roteador está configurado. Agora sobre a interface, todas elas possuem um botão de configuração chamado setup. E para a gente colocar a interface no modo de configuração, basta colocar energia na interface enquanto pressionamos o botão. Então enquanto pressionamos o botão, colocamos energia na interface. Os LEDs irão fazer uma sequência, indicando que a interface agora está em modo de configuração. Agora no nosso dispositivo, nós vamos conectar na rede da interface. Basicamente o mesmo processo que fizemos com o roteador. Então a gente pode procurar. Ela vai iniciar uma rede com o nome da interface. Então como nós estamos com o LCI Wi-Fi Mini, a rede vai ser LCI Wi-Fi Mini. A senha é PH Lighting para todos os modelos. PH Lighting tudo minúsculo, sem espaço, sem traço, sem nada. Então PH Lighting. PH Lighting. Então agora que conectou na rede, a gente pode acessar a interface através do IP padrão. Que é 192.168.0.1. Então já acessamos a interface. Toda vez que a interface tem alguém conectado nela, algum dispositivo, o LED amarelo de sinal pisca duas vezes rapidamente. Primeira coisa que nós vamos fazer é falar para ela em qual rede ela tem que conectar. Então em Network Configuration. Aqui nós temos Network SSID, que é o nome da rede, e Password. Então vai ser DMX Wi-Fi 1 e a senha DMX Wi-Fi 1. E a gente aplica a configuração. Agora sobre o IP. A interface pode trabalhar de duas formas. Com o IP automático. Então o roteador vai dar um IP para ela, que é o DHCP. Ou IP fixo. Por comodidade, então para a gente sempre acessar a interface de forma rápida, sabendo o IP dela, a gente vai colocar um IP fixo. Então IP fixo, que vai ser 192.168.0. Nosso roteador é 192.168.0.1. Então como é um IP de classe C, com a máscara de subrede 255.255.255.0, os três primeiros números têm que ser sempre iguais, e o último número sempre diferente. Então se o nosso roteador está 192.168.0.1, e o nosso computador 192.168.0.100, a gente pode atribuir basicamente qualquer número a esse final. Vamos colocar, por exemplo, 15. E vamos aplicar a configuração de IP. Node.js nada mais é do que o número de identificação da interface. Então se você tiver várias na rede, cada uma pode ter seu número, para você identificar facilmente no software. Então a gente pode colocar um, já que a gente só tem uma, aplicar. E Artnet Universe é o universo DMX, o universo Artnet, que ela vai receber quando estiver no modo Artnet. Então o universo zero, que é o primeiro universo. Agora nós aplicamos a configuração e Reboot to Save Changes. Então a gente tem que reiniciar ela para aplicar as configurações. Ela fica com o LED amarelo aceso enquanto tenta conectar na rede. E assim que conectar, o LED vermelho vai piscar. Quanto mais rápido o LED pisca, melhor é a conexão, melhor é o sinal. Então se nós tirarmos a antena... Podemos ver que o LED pisca mais devagar. Então isso é um indicador bacana para saber quando você for posicionar a sua interface, como que está o sinal dela. Para a gente conectar na interface, agora que ela está conectada no roteador, a gente precisa conectar nosso computador também no roteador. Para fazer isso, a gente vem aqui no Wi-Fi. Porém, como escondemos o SSID na configuração, ela não vai aparecer o nome aqui, mas ela aparece como Hidden Network, que é a rede oculta. Então a gente clica para conectar, e ele pede para a gente colocar o nome da rede, que seria DMX Wi-Fi 1. E a senha da rede, que também é DMX Wi-Fi 1. Então estamos conectados aqui no DMX Wi-Fi 1. E se a gente acessar agora a interface pelo IP que atribuímos a ela, que era o 92168015, nós conseguimos acessá-la perfeitamente, a interface já mostra ali no LED que a gente está conectado a ela. Se a gente quiser mudar alguma configuração do nosso roteador, é só acessar o 9216801, que é o IP do nosso roteador, e a gente já pode fazer todas as alterações que a gente quiser. Se você tiver várias interfaces na rede, pode colocar, por exemplo, o 9268010, 011, 012, e acessar todas individualmente. Se a gente entrar aqui no roteador, com a senha DMX Wi-Fi 1, que é a nossa senha de configuração, a gente pode ver no mapa da rede, então aqui em clientes, que a gente tem conectado esse Avel 2060, que é o computador, e esse outro aqui com o IP 1.9268015, que é a nossa interface. Então a gente vê que tem dois clientes conectados. Agora a gente pode conectar na interface novamente, e de fato configurar os nossos equipamentos no Phenom. Agora para a configuração dos aparelhos, é muito simples, é só clicar em Fixture Configuration. Agora para a configuração dos aparelhos, vamos configurar primeiro os parleds. Então vamos em LED 1, se você tiver mais de um modelo, ou tiver ribalta, pode usar o LED 2 e LED 1. São seis aparelhos, iniciando no endereço 101, e o endereço está pulando de 10 em 10. Então são seis equipamentos, primeiro endereço 101. Aqui, se você fizer um endereçamento pulado, por exemplo, igual eu fiz de 10 em 10, então 101, 111, 121, é o intervalo entre endereços. No caso dos Moveins, eles são 16 canais, estão endereçados de 16 em 16. Então aqui seria intervalo de 10, a gente vai habilitar, e vamos achar os canais deles, aqui com o manual Control. Então o canal 1, 100%, o canal 2, é o vermelho, o canal 3, verde, o canal 4, azul, e o canal 5, branco. O canal 6, é o estrobo. Então o canal 1, dimmer, canal 2, vermelho, 3, verde, 4, azul, 5, branco, e o 6, é o estrobo. A gente aplica, e agora a gente vai definir os valores. Os valores, basicamente, a lógica é que você coloca o equipamento do estado que você quer, e pressiona o botão equivalente àquele estado. Então, para tudo que for RGBW, ou RGB, a interface já tem, o Phenom já tem uma configuração facilitada, onde você pressiona o botão default, e ele vai colocar essas cores já pré-definidas. Se você tiver alguma configuração de cor, ou alguma cor menos saturada que você queira fazer, pode fazer manualmente também. Então a gente vai pressionar default, e a gente vai configurar o estrobo. É o canal 6, no momento está sem estrobo, então a gente pressiona no estrobo, e vamos achar um valor de estrobo que a gente goste. Pode ser esse. Então o estrobo. Então está tudo configurado, a gente salva. Agora vamos apagar os parletes, só para não ficar difícil de enxergar os movings. E vamos para os bins. Então nós temos 4 bins, iniciando no endereço 1, e são 16 canais por movings. Lembrando que todo endereçamento é sempre da esquerda para direita, então o primeiro moving da esquerda, endereço 1, segundo 17, 33 e 49, e os parlets iniciando no 101 na esquerda, com o endereço corrido. É importante sempre fazer o endereçamento da esquerda para a direita, de forma corrida por aparelho. Em pan fx size e tilt fx size, é o tamanho do efeito de pan e tilt do movimento. Então o valor inicial legal é 30 e 60, mas você pode colocar, depois adaptar esses valores para o seu uso. Com isso preenchido, a gente vem enable, então vamos habilitar esses aparelhos, e mesmo processo, a gente vai descobrir os canais. Então o manual control já está habilitado, canal 1, por enquanto nada, canal 2, por enquanto nada, e o canal 3, nós acenderam, o canal 1 deve ser a cor, o canal 2 é o shutter, e o canal 3 é o dimmer. Então o canal 1, cor, 2 shutter, 3 dimmer. O canal 4, é o nosso globo. Canal 5, é o nosso prisma. O 6 deve ser o prisma rotação. Só vai, vamos tirar o prisma aqui para ficar mais fácil de enxergar. Nosso canal 7, é o frost. Então o frost aqui é o canal 7. O canal 8, é o foco. O canal 9, aparentemente não tem uma função. O canal 10, é o pan. 11 deve ser o pan fino. 12, é o tilt. E 13 deve ser o tilt fino. Nosso movie não tem zoom, então são essas configurações, também vamos aplicar os canais aqui. E agora a gente vai seguir a mesma lógica, nos valores MX, um pouco mais de funções, mas é a mesma lógica. Vou colocar eles aqui para frente, então o canal 10, que é o pan. e vamos fazer as cores. Então o canal 1 é a cor, ele está no branco, então a gente aperta o botão do branco e a gente vai subindo aqui para encontrar as cores. Vermelho, varanja, varanja, ciano, magenta, verde, azul, amarelo, esse seria o azul mais escuro, UV e a gente vai encontrar o valor do rainbow agora. É um pouco rápido demais. Rainbow. Então a gente já configurou as cores, agora as posições. Vou imaginar que essa seja a minha posição 1, uma posição frente. Posição 2, eu vou fazer eles para baixo, então o nosso canal do tilt é o 12, vou trazer eles para baixo aqui. posição 2 e a posição 3, vamos fazer eles cruzados. Para fazer movimento de aparelho individualmente, a gente tem aqui em cima selected all e aqui nós temos previous all e next, a mesma lógica da MA basicamente. Então next, selecionado aparelho 1, vamos no pan e vamos cruzá-los. Aparelho 2, aparelho 3 e aparelho 4. Essa é a nossa posição 3. Agora a gente vai fazer os gobos. O gobo é o nosso canal 4, então está sem gobo no momento, está aberto, então no gobo e a gente vai achar os gobos que a gente queira. Vamos supor que esse seja o nosso gobo 1, nosso gobo 2 e nosso gobo 3. Prisma é a mesma coisa, então no prisma, canal 5 do prisma, a gente vai abrir o prisma e colocar ele para rodar. Então aqui ele está rodando devagar, é um prisma slow, e vai uma dica, se o seu moving tiver mais de um prisma no mesmo canal, você pode fazer o prisma slow e o prisma fast com prismas diferentes. Então aqui eu estou com o prisma sobreposto, então é o prisma mais aberto que tem, vou colocar ele só mais rápido e vou pegar um prisma mais fechadinho. Esse vai ser o meu prisma fast. Agora no frost, é o nosso canal 7, então a gente está sem frost, então no frost, 100% a gente está com frost. Mais uma dica também, se o seu moving tiver aquele disco de rainbow no mesmo canal do frost, esse disco aqui, você pode colocar ele como se fosse o frost. Então coloca ali, pressiona o botão do frost, ele vai, se você quiser usar esse efeito, você consegue. Agora o foco é o nosso canal 8, vou colocar no foco aqui e pressionar foco. E agora no strobo, mesma lógica, canal 2 é o nosso shutter, está sem strobo, então é no strobo e a gente vai achar um valor legal para strobo aqui. Strobo, com tudo configurado, só salvar, a gente pode desabilitar aqui manual control e voltar para acessar o phenom diretamente. Agora no phenom, é só a gente habilitar, todos os aparelhos vão para a posição inicial e vamos primeiro aqui nos parlates. Então a gente tem as opções de dimmer, então 0, 50 e 100%. A gente tem as cores aqui em cima, vermelho, verde, azul. aqui a gente tem algumas opções de efeito, então dimmer wave, tudo que for wave, ele vai distribuir pela quantidade de equipamentos que você tem e tudo que for step, ele vai fazer de dois em dois, tipo um par e inter. Então dimmer wave, dimmer step e a gente tem um flash para dar uns bumps também com os equipamentos. Por isso é importantíssimo seguir a ordem de endereçamento da esquerda para a direita para você conseguir esse tipo de efeito, então ele realmente correr de acordo com todos os seus aparelhos. A gente tem o strobo. Se você quiser que esse efeito saia do centro, a gente tem a opção wings aqui em cima, então ele vai fazer o efeito simétrico sempre saindo do centro. E agora nos nossos movings, o dimmer aqui a mesma lógica, dimmer 50%, 100%, dimmer wave, e o dimmer step. Também temos a opção flash. Aqui nós temos as cores, mesma lógica. Nós temos os globos, o prisma. Note que os prismas são diferentes, o prisma slow e prisma flash, porque a gente configurou de forma diferente. o frost, o strobo, as nossas posições, então a posição 1 que é a frente, a posição 2 que é para baixo, e a posição 3 que é o nosso cruzado. Aqui nós temos os efeitos de pan e tilt, então, seguindo a mesma lógica, o wave seria a onda, e cross, ele vai igual ao step, então fazendo de 2 em 2. Então se a gente pegar o pan wave, vai fazer um efeito de pan espalhando pela quantidade total de equipamentos que nós temos, e o cross vai fazer de 2 em 2. E o tilt seguindo a mesma lógica. E a gente pode misturar esses efeitos, então misturando pan cross com tilt cross, a gente tem o círculo. E o wave a mesma coisa. se a gente quiser um círculo simétrico é só pressionar aqui o índice, vai ser um círculo saindo do centro. Agora sobre os efeitos de cor. Bom, primeiramente o aparelho está na cor original dele, por exemplo, vermelho, e pressionando esse botão color fx, a gente vai escolher a cor do efeito que a gente quer. Então color fx, branco. e aqui nós temos fx wave e fx step. fx wave ele vai correr o efeito pelos aparelhos e o fx step ele vai fazer de 2 em 2. Aqui em cima nós temos o botão tap BPM, então pressionando ele na batida da música os efeitos sincronizam com a música. Se a gente pressionar o botão wings, o efeito vai ser simétrico. e a gente pode personalizar esse efeito. Então imagine que quando a cor do efeito entra, você queira que o aparelho pisque no estrobo. É só a gente habilitar aqui em cima estrobo. Então ele vai piscar sempre que entrar na cor do efeito. Ou pode ser uma troca de gobo, ou pode ser abertura do prisma, ou abertura do frost, ou você pode misturar da forma que você quiser. Aqui nós temos o botão rainbow, que coloca todos os equipamentos no modo rainbow, tudo que for RGBW, ou RGB, vai fazer a mistura pelo RGB, e os bings que são o disco vão fazer a troca que a gente configurou na velocidade que a gente configurou. E para controlar a velocidade do pan e tilt, a gente pode vir aqui em PFX mais e PFX menos, deixar o movimento mais lento, ou mais rápido. Essa foi uma explicação do Phenom e das novas interfaces LC e Wi-Fi da Pega Lighting. A gente fez com a LC Wi-Fi Mini, mas o processo é basicamente o mesmo para a LC Wi-Fi Max e para a LC Wi-Fi LED. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail ou um WhatsApp, que a gente vai ficar feliz em responder as suas dúvidas e te ajudar a programar e fazer eventos cada vez mais incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima!